Sabia que os bebés aos 6 meses já sabem fazer contas, pois eu não fazia ideia e foi com o professor Alexandre Castro Caldas que aprendi isso. Ele é neurologista, é o grande neurologista português e agora em vez de se reformar propriamente está a dirigir o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. Vale a pena ouvir esta conversa.